Monsanos, MC Nerex, aqui direto pro estúdio do Morcegão Zona Norte, Andaraí, segue a frequência Vem comigo, embala, revolução, começa na mente Só de desejar você já mata, nunca julgue o livro pela capa Puxou o gatilho do pensamento, e a tua intenção que é de ruto e eu lamento E pare e penso, num país miscigenado, continuo vendo o povo segregado Descrentes do Estado, marginalizado em toda parte da cidade Separação de classes, de cores e de faces, mistura de mentiras e verdades Confunde a sociedade, deixando a maioria por fora da realidade Escrevo a vida, só pra te mostrar como é que a minha rima A verdade nua e crua, nasci no morro, mas me criei na rua Sempre pensando na pergunta que não se responde Você se submete ou se corrompe? Capitalismo é o rito da era moderna Diferente de quem vive na favela Compartilhando a vida, os problemas e as saídas Soluções de todo dia, pra conquistar uma vida plena Tô ligado que sou pobre, descartável pro sistema Não posso só contar com a sorte Em minhas ruas sinto cheiro de morte Dos irmãos sinto saudade, aqui no morro é bem assim Uma mentira vale mais que mil verdades Autor de resistência, é o recorde do Estado E diz você PM, como se sente? Depois de ter matado e de ter cortado a carne de milhares de famílias Vítimas do ódio, corrupção faz parte da rotina Todo dia, em cada canto da cidade Vemos toda essa maldade Escadas escorrem sangue, desespero e saudade História que se repete, outra mãe que dorme tarde Vielas que choram, lágrimas gritando nossas vontades E como você pode confiar Em um mercenário contratado pelo Estado pra matar Se aqui, não tem pena de morte Você sai pra trabalhar, contando com a sorte Ainda tem gente sofrendo Pode acontecer desabamento E alguns preocupados com seus carros Barracos alagados Periferia que já foi tomada Inundada de lágrimas e falhas De uma sociedade que se cala Repórter que não fala Manipulam a informação Monopólio e burocracia Mas vou chegar onde vocês não queriam Som do gueto é verdade Verdade do nosso povo Em muitos ficou saudade Covarde, sistema pouco Sobreviventes de uma guerra Já somos soldados mortos Luto por dignidade sozinho Grito socorro Profetas que já diziam Os tempos viraram luta Irmãos, sobraram poucos Flagando sem sentimento Matando-nos uns aos outros Mas ainda existe esperança Vamos botar fé E o futuro nas crianças É um sorriso de verdade Cura a doença De toda a sociedade E mude o mundo Como uma criança Vivendo um sonho De amor profundo É Ser criança na favela Não é fácil, né? Atente a sua geração Ouça seu coração As crianças As crianças Pode ver As crianças Pode ver